O que é que está fazendo ao Sr. Narciso? Quer adetar abaixo a casa do seu rival? Eu já encomendei a Engenhocas uma bomba ao Ivarístico dos Ares. Mas que ainda não está pronta, ponho-lhe aqui um prego, um arame, para a Sra. Rosa pendurar a roupa. Tenho cuidado, que para ali passam os canos da água. E eu, uralado? Os canos não são meus. Vé, eu bem não preveni. E agora? Tenho de ir chamar os bombeiros. Não chama nada? Chama nada de estevinho. Vinho, mas isto é um milagre. Não é milagre. É polheto. Oh, Sra. Margarida, onde é que vai? À fontes, caralho. Não seja trouxa. Venha-te daqui à fontes, cá há vinho. Vinho! Vinho! A Sra. Margarida veio à fontes, mas não veio sozinha. Traz uma vilha de todo o tamanho. Vinho, não é? Comprei-lhe. Saia lá, Sra. Margarida, que tu estocas também a germa. Oh, brigadinho, por pasta cheio. Já agora, também me vou tocar num copo. Quem havia de dizer que o amigo dos animais também ia matar o bicho? Com a ausência à mano, com o coliche de tomate. Calma, calma, que isto está a chegar para todos. Está a chegar para todos. Oh, Sra. Arneste, não é? De levar, Sra. Arneste. Ah, Sra. Narciso, isto foi a sorte grande. Eu só queria que me saísse branco. Eu só queria que me saísse branco. Isto é que é um palheto da primeira ordem. Deste, já não há mais. Já não há mais.